Música Essa saudação A gente faz quando a gente chega nas casas Que a gente encontra Um presépio A gente já carrega o presépio que meu filho falou Na bandeira Então ali temos essa sagrada família Jesus, Maria e Jesus E óbvio Três rios santos Divino Espírito Santo e Estranho da Guia Então quando a gente encontra Ainda mais um presépio lindo Igual esse daí A gente salva ele assim A todos que estão aqui presentes Recebam a saudação dos três reis do Oriente Os três reis do Oriente Que enviam a saudação E todos os seus familiares Recebam a santa leção E a todos que estão me ouvindo Devoto aos seus reis Terão seus passos dirigidos Para a proteção dos três Sabemos que a companhia Tem tradição em sério Porque todo fulhão Tem um cargo muito sério Desde a formação do mundo Que por ela não secou O Criador prometeu Que mandava viver em todos Mas com o passar do tempo O povo se concaminhou E Deus mandou de novo E todo o povo acabou Testou a mulher Com a mulher Com três filhos e três mãos E formou todos os povos Que a geração de agora Então lembrou Deus A promessa que o povo havia feito E mandou seus profetas Para instruir os seus amigos Durante vários séculos Os profetas se diziam Que na cidade de Belém Era de vir o Messias É só um cantão, né? É só um cantão, né? É só um cantão É só um cantão, né? É só um cantão, né? É só um cantão Música 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 Música